do pastor Pedro Liache Filho. O lançamento deste disco é, sem dúvida, uma grande realização disco-fonográfica jamais obtida em todo o Brasil. Quem é Narciso Lemos de Almeida? Por que se tornou cangaceiro? Como se tornou cangaceiro? Quais as suas aventuras no cangaço? É possível um cangaceiro regenerar-se e tornar-se um homem de bem? Como foi que Narciso Lemos de Almeida deixou de ser cangaceiro para viver uma nova vida? Quais as suas experiências depois que se tornou um cristão? Dileto ouvinte, você gostaria imensamente de obter resposta a essas perguntas, não é? Pois é exatamente isso que lhe proporcionamos neste long play. A nosso lado, portanto, Narciso Lemos de Almeida, que neste momento ocupa os nossos microfones para a sua saudação inicial. Apesar dos amigos e ouvintes, aqui estamos e queremos agora dar as nossas saudações, o nosso bom dia a todo o povo desta cidade. A nossa primeira pergunta, Sr. Narciso Lemos de Almeida, por que se tornou cangaceiro? Por falta de justiça das autoridades. Sendo eu ainda menino, e em uma certa ocasião, me obrigaram a pegar um dormente que eu não podia com ele, e esta mesma pessoa que me obrigou, me deu uma sua. Jurei vingança. E passado alguns tempos, era eu quem levava a comida para ele na mata, e quando ele puxava um pedaço de pau para seu travesseiro, jogando o seu machado do lado, eu dei-lhe uma machadada no pescoço, cortei-lhe a cabeça. Saindo, fugindo daqui e dali, passei quatro semanas no meio das matas, comendo parmito cru e frutas, procurando me esconder. Depois de alguns tempos, de quatro semanas, então saí no laço da estrada de ferro, e pedi serviço para trabalhar. Perguntaram o que eu podia fazer. Eu disse baliar água para a turma, e aí então, me deram serviço para trabalhar balhando água para a turma. Depois de um mês, mais ou menos, me puseram como ajudante de cozinheiro. E sendo então ajudante de cozinheiro, o cozinheiro faltou com respeito para comigo, me dirigiu certas palavras, que não é listo nem dizer, e eu, passando a mão, que são de fogo, dei-lhe uma atiçoada de fogo pelo pé do vidro, matei-lhe também. Fugi. Fugindo daqui e dali, entendi que fui preso. Fui para a escola de aprendiz de marinha. Lá na escola de aprendiz de marinha, fiquei desde a idade de 12 anos, entendi a idade de 18 anos. E ali, naquele tempo, a gente apalhava de gibata. E a música ainda tocava para que ninguém escutasse o grito daqueles que estavam apalhando. Agora, é interessante nós notarmos que, para uma pessoa, entrar no bando de Antônio Silvino, não era muito fácil. O senhor poderia dizer como entrou no bando de Antônio Silvino? Pois não. Eu, quando entrei no bando, eu, procurando onde poderia encontrá-lo, encontrando-o, então, pedi para entrar no bando. E ele deu uma risada, respondeu que eu era moleque. E lá no norte, chamar um garoto de moleque é uma ofensa, e provocar para brigar. Eu pulei para trás, arranquei do revólver, disse, vou lhe mostrar quem é moleque. E atirei. Porém, na hora que eu fui atirar, me seguraram no braço, e o revólver subiu, e a bala passou na cabeça de Antônio Silvino, cujo eu tenho a fotografia de Antônio Silvino comigo, com a estrada feita na cabeça, o sinal onde a bala passou, em que hoje nunca, quer dizer que nunca nasceu o cabelo. E aí, então, já estava também preso, quando iam me matar, ele gritou, não mata este homem, é deste que nós queremos, é deste homem que eu preciso. Eu respondi naquela linguagem nossa do norte, que acaba da peste, está pensando em me enganar, hoje um de nós dois vai para o inferno. E ele disse, não, eu quero você para meu companheiro. Depois de três meses, eu não era um simples jagunço, mas era o chefe do bando, cujo meu apelido era Tenente Baianinho. E todos que ali estavam eram um homem de idade, mais ou menos seus 40, 50 anos, e eu era um garoto de 18 anos, fiquei como chefe do bando. Sobre esse incidente, parece que o senhor tem uma fotografia, não é isso? Perfeitamente. Tem uma fotografia de Antônio Chevino, cujo ainda tem os sinais na cabeça dele da bala que eu atirei. Perfeitamente. Agora, eu gostaria de perguntar, o senhor poderia enumerar alguns fatos de importância ocorridos durante a sua vida de cangaceiro? O senhor se lembra de algum acontecimento, de algum incidente de grande repercussão durante a sua vida de cangaceiro? Pois não. Eu lembro, alguns ainda me lembram. um dos mais impressionantes no meu modo de pensar foi quando nós tivemos o tiroteio no Morro das Onças, em Pernambuco. E ali eram cento e tantos soldados que nos perseguiam. Nós chamávamos soldados da Força Pública de macaco, e os soldados do Exército chamavam de periquito. E quando nós estávamos ali, mais ou menos, esperando às três horas, a polícia que ia nós combater, porém, nós tínhamos ali aquela política PRP antiga, o suazendeiro, que nós protegia. E nós tínhamos mandado fazer uma trincheira de saco de areia. Mas como demorou muito para a polícia chegar, nós saímos por ali comendo fruta, brincando, e nisso vimos um soldado que vinha subindo. E nós ali com a nossa trincheira feita. E então foi quando eu disse lá vem um macaco, corremos para a trincheira. O meu companheiro chamava-se Cocada, que todos nós tinha apelido. O próprio Antoine Servino não era Antoine Servino o nome dele. O nome dele é Manoel Batista de Moraes, porém, Antoine Servino era o apelido. E aquele nosso colega correu na trincheira e pegando um pouco da minha posição, ficando um pouco com a perna aparecendo, e então a rajada de metralhadora cortou minha perna desde o joelho entre a cintura, tirando apenas a pele por cima e alguma carne, e ali nós tivemos o tiroteio. Naquele tiroteio matamos todos os soldados, escapou alguns, foi morto a punhar. E depois então, disse Antoine Servino para mim, precisamos levar este homem erguido porque ele não pode andar. Eu disse, posso andar. Ainda estava sangue quente, saí andando, mas os pedaços de pele pendurado pela perna. quando chegamos no escondirijo, ele disse, é necessário fazer uma pequena operação. E ali então, com o facão bem amolado, foi cortado todos aqueles pedaços de pele, carne de pendurado, socado ervas que nós conhecemos lá no mato, pusemos em cima. Prazo de, mais ou menos, de 15 dias e já estava andando. Parece-lhe que há um incidente a respeito dessa perna. Quando o senhor estava falando em algum lugar, parece que não acreditaram que o senhor tinha essa perna assim, estraçalhada. O senhor se lembra desse incidente? Pois não. Isto aconteceu no estado do Rio, lugar por nome Capivari. Estava eu pregando o evangelho, como é muito comum, nos lugares onde vou pregar e eu conto a história da minha vida passada. Não conto isto com prazer, mas conto para mostrar como a pessoa quando se entrega a Cristo, se converte, ele torna-se uma nova criatura. Então, contando a experiência desta perna, estava completamente repleto o auditório. Não havia mais lugar, tinha gente na rua. E ali estava o delegado, o prefeito, o promotor público. E quando eu terminava o meu trabalho, que eu ia descer do púrpito, então fui avisado pelo um dos diáculos da igreja, dizendo, irmão Narcísio, aí tem gente que está querendo ver a sua perna. Tornei, subi o púrpito e disse, pois bem, veio ao meu conhecimento pessoas que estão querendo ver a minha perna. Eu mostrarei. Regaçava a caixa em que a onda ela podia subir e mostrava. E ali fez uma fila de pessoas para ver. E aquelas pessoas ficavam admiradas de ver a cicatriz que eu tenho na perna. E ali, então, o delegado daquela cidade se converteu ao evangelho. Hoje é senhor pretendente da escola dominical naquela igreja. E, além disso, também, eu tenho nesta mão, na mão direita, um dedo cortado, é uma peixeira, uma faca no norte. E, além disso, também tem outro aleijado que também foi atingido pela faca. e são sinais daquelas lutas. O senhor se lembra de outro fato interessante durante a sua vida de cangaceiro? Sim. Uma ocasião, nós fomos atacados por causa de que em um caminhão carregado de vinho, e nós tomamos esse caminhão de vinho e levamos para o nosso esconderijo. E, então, entre nós havia um que sabia guiar caminhão e esse levou o caminhão para o esconderijo. Aquele que era o chofé do caminhão ficou ali preso. E, então, mais tarde, um senhor por nome João Caboclo da Silva denunciou nós à polícia. E nós, por causa daquele homem denunciar, nós perdemos dois companheiros um dia porque a polícia nos perseguiu e perdemos esses dois companheiros. Porém, eu jurei vingança. E anos se passaram. depois de muitos anos, João Caboclo da Silva ia na fazenda de Zumbi na margem de um rio ia tomar banho e ali, então, atrás de um toco matei aquele homem. Me diga uma coisa, o senhor era religioso durante a sua vida de cangaceiro? Prefeitamente. Rezava o texto todos os dias, confessava com o padre Cício do Juazeiro do Ceará e ele dizia pode ir que Nossa Mãe Maria Santíssima perdoou esse pecado. Precurava fazer tudo para ser um homem bom, mas tinha comigo um ódio tão grande que quando a pessoa me fazia qualquer coisa eu procurava vingança. E assim fazia, quando nós matava um dos nossos inimigos, nós levávamos um maço de vela no bolso para que não morresse sem a vela. E os senhores são testemunhas disto que hoje mesmo ainda quando morre uma pessoa não em evangelho e volta do caixão está cheio de vela diz que para o meu caminho. Mas não adianta nada, o caminho será alumiado por Cristo, a não ser por Cristo o homem não chega ao conhecimento da verdade. E além disso, nós rezávamos a terça para a arma daquele que matávamos e tudo isso nós fazíamos. Uma das provas que eu era religioso, porém não conhecia Cristo. Perfeitamente. O senhor se lembra ter conhecido no tempo de cangaceiro algum pregador do evangelho, algum protestante, como era chamado naquele tempo? Sim. Eu conheci um homem que foi um dos primeiros missionários que veio ao Brasil cujo este homem pregava o evangelho ali naquela nordeste por aqueles lugares afora e um dia nós somos salariados por um frade por nome Celestino. Este frade nos deu cem cruzeiros para nós matarmos este pregador. Este pregador chamava-se Solomão Guismo e há nos cantores cristãos e nos livros de cânticos o nome deste homem que foi um das maior partes dos hinos foi escrito por este homem. Porém, este homem vinha montado num burrinho cantando o hino e eu Cocada António Servino estávamos num lugar de tocaia para tirar a vida daquele homem. Quando aquele homem vinha vindo montado no cavalo de longe quando ele nos viu ele disse bom dia caçador como vai já matou muita caça e eu respondi a caça que eu ia matar ainda não matamos e aquele homem chegava perto de nós pegava na mão complementava e descia a pregação naquela ocasião era na casa de um delegado pois a perseguição era tanta que não havia templo evangélico era feito nas casas de família e os crentes que ali estavam sabendo que Solomão ia ser morto estavam de joelho orando a Deus para que guardasse aquele homem para que nada acontecesse e então quando acabaram de dizer amém que abriram os olhos olharam para trás e encontraram Solomão de pé então perguntaram oh meu irmão não aconteceu nada com o senhor ele disse não não aconteceu nada não viu nada por aí e então disse ele eu vi três caçador os crentes perguntaram o senhor acha que é caçador aqueles eram os três do bando de António Servino que estava para lhe matar respondeu ele não fez nada para mim e ali continuaram tiveram a escola do minicar e depois almoçaram e durante o dia nós saímos da cidade encontramos com o Frade o Frade perguntou mataram homens eu disse não não matamos e nem podemos matar pois um homem daquele é bom um homem que não faz mal a ninguém nós não podemos disse então o Frade essas gente são terríveis essas gente são do diabo essas gente não crê em Deus não crê em santo não crê em nada e são tão terríveis que casam irmão com irmã eles ali queriam insinuar que os crentes casariam com a sua própria irmã porém nós acostumamos chamar os crentes de irmãos e ele então para fazer com que nós ficassem mais revoltosos disse que era com a irmã carnada e ali nós saímos novamente à procura daquele pregador para matar mas e soubemos que ele estava na casa do homem já descansando na casa do delegado cercamos a casa do delegado eu na porta da cozinha e Antônio servindo na porta da sala colocado na janela e batemos na porta Solomão saia com sua bíblia na mão aberta e disse eu sei que os senhores vieram para me matar mas antes que o senhor me mate o senhor me dá uma licença que eu quero ler minha bíblia eu quero morrer lendo a escritura sagrada pregando o evangelho procurando servir ao senhor entre os últimos dias da minha vida abri a bíblia no sábado 91 e li o sábado 91 e nós sentamos ali ouvindo a leitura daquele homem e depois então que ele leu ele comentou a leitura depois de fazer o comentário ele disse agora os senhores vão me dar licença eu vou orar eu vou orar a Deus em favor de vocês para que se vocês me matarem que o meu sangue no dia de juízo não clame sobre vocês que vocês ainda tem um tempo de se reapender e aquele homem virava as costas para nós ajoelhado e orava a Deus pedindo que Deus perdoasse os nossos pecados que nós que o sangue dele derramado naquele momento não servisse de condenação para nós depois de orar em nosso favor ele orou em favor dele mesmo dizendo Senhor se é agora a vontade de que eu entregue a minha vida Senhor dá-me força dá-me coragem para que eu possa viver pregando esse evangelho em que o dia que tu me chamares quando terminava as suas orações virava para nós e disse agora pode me matar eu fui o primeiro que gritei não Senhor o Senhor não vai morrer mais nós não vamos matar o Senhor nós vamos matar eufrade ele joelhou nos nossos pés e disse o frade também tem uma arma ele necessita também de salvação não mate o homem insistiu com nós para que não matasse mas nós saímos a pericôr do homem não encontramos este foi um dos acidentes que eu encontrei com um dos pregadores do evangelho perfeitamente como é que o Senhor começou a sentir a necessidade de abandonar a cena do crime e começar uma nova vida muito bem quando eu senti abandonar a cena do crime e começar uma nova vida foi realmente quando eu saí do bando de Antônio Servino em 1914 Antônio Servino foi preso numa cidade por nome da Aquaritinga e ficava eu então como já contei antes em convalescência daquele tiroteio que eu tive estava eu e Cocada ali e quando então soubemos que ele foi preso os nossos companheiros se debandaram todos ficando eu apenas com o Cocada e eu também estando já ferido Cocada também foi morto por um soldado e tanto eu então só comecei a fugir para um lado para outro escapando da polícia daqui e dali e vim parar em Mato Grosso em Mato Grosso tive alguns tempos de Mato Grosso eu vim para a cidade de Santos e antes de vir para Santos encontrei-me com um homem por nome Francisco Ferreira da Rocha homem este que tem diversas mortes nas costas e é vivo ainda mora em Santos é membro da Igreja Batista na Praça do José Benifácio no Muro 11 este homem teve uma ursa na mão em Presidente Prudente da linha Sorocabana e não podendo tratar-se então veio para a Santa Casa de Santos chegando na Santa Casa de Santos alimentação sendo pouco para ele começou a trabalhar lavar prato e ajudar ali dentro tornou-se quase como um empregado da Santa Casa quando foi um belo dia alguém disse para ele tomasse cuidado quando passasse em frente à igreja dos protestantes que os protestantes não criem em Deus não criem em Santos não criem em nada e que ainda tinha o seguinte quando o pastor fazia com a mão para os crentes levantar para orar aparecia um bode preto ali e este Francisco Ferreira da Rocha então disse pois bem eu vou lá vou matar o pastor da igreja e matar o bode preto também e entrava na praça José Benifácio número 11 que está lá a igreja até hoje naquele tempo era um salão grande que era um cinema hoje é um bonito tempo e entrava sentava na primeira bancos da entrada e com a mão no cabo de revólver olhando para o pastor e o pastor então pregando e o bode preto aparecia e não quando o pastor fez com a mão para os crentes levantar olhando ele não viu nada bode preto nenhum então ficou desapontado com aquilo havia uma senhora que estava perto dele orando a Deus pedindo para que nada acontecesse e então quando foi na hora de sair que terminou o trabalho curto todo mundo complementava ele na porta homens moças senhoras perguntando se é a primeira vez que ele assistiu a pregação e ele disse é a primeira vez ficou impressionado com aquilo disse eu nunca vi coisa igual eu entrei aqui ninguém me conhece todo mundo pergunta se é a primeira vez que eu assisto a pregação e indo para a santa casa disse a essa pessoa que tinha falado que na igreja dos crentes tinha o bode preto eu então disse não é verdade lá são agentes muito boas eu vim de lá impressionado pessoal muito bom então arranjaram para dar a harta daquele homem aquele homem foi expulso da santa casa sendo expulso da santa casa sem nenhum tostão no bolso passando já necessidade de fome ainda com a ursa na mão então procurava ver se achava um jeito de arrombar alguma casa ou agredir alguma pessoa para tirar dinheiro quando encontrava com um crente e este crente lembrou que viu ele na igreja perguntou o senhor não esteve na nossa igreja tarde mas esteve disse então o que o senhor achou a respeito da nossa igreja ele respondeu o que eu achei é que eu fui expulso da santa casa por causa da tua igreja este crente disse não tem importância o senhor vai para a minha casa este homem foi para a casa deste crente e a intenção daquele homem era logo que ele saísse do trabalho e fazia algumas desordem na casa mas quando foi a noite antes de deitar aquele crente abriu a bíblia leu um trecho das escrituras sagradas e depois as moças cantaram um couro e ele lembrou da primeira pregação que ele tinha ouvido e aquele homem não quis ficar também ali saiu Francisco Ferreira da Rocha chama este homem e então quando foi a hora da janta ele veio jantar e o crente perguntou você não quer assistir uma pregação do evangelho esse quero foi como ele já tinha ouvido a primeira vez esta segunda vez o pregador era o mesmo do que pregou a primeira e este pregador então falou sobre a passagem do filho pródigo e depois de fazer a pregação sobre o filho pródigo então convidou quem quer aceitar Cristo vem aqui a frente aquele homem foi para a frente disse eu aceito Cristo como salvador convertendo-se este homem do que ele era antes terrível perdido perverso tornou-se de um pregador é um homem que prega o evangelho entre hoje chorando e está lá para quem queira ver e nas igrejas aonde eu tenho falado tenho citado o nome desse homem e o endereço que alguém já tem escrito para ele e tem mandado carta provando e então este homem converteu-se convertendo como já o disse tornou-se um pregador e saiu a minha procura para pregar o evangelho e eu então tinha um receio muito grande desta gente eu não queria saber de viver ter convivência com esta gente mas ele chegou perto de mim perguntou conhece quem sou eu eu desconheço o senhor Francisco Ferreira da Rocha ele disse mas eu não sou mais aquele homem eu sou uma nova criatura eu respondi você está bobo rapaz você está de cabelo branco disse que é nova criatura ele falando a respeito das coisas espirituais e eu entendendo sobre a parte material e assim então foi quando o convidei para ele tomar um vinho ele foi e respondeu que crente não bebia ele disse é por isso que eu não quero ser crente eu quero ter liberdade da minha consciência fazer o que bem entender comer e beber fazer tudo quando for necessário porque aproveitar enquanto estou neste mundo e ele disse eu também podia fazer mas não faço que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança não para ser um barrigo de vinho eu disse vou lhe mostrar quem é barrigo de vinho colocava uma mausa no bolso de 12 tiros um chimite com 6 tiros e uma peixeira queria levar ele para a praia para lá tirar a sua vida não sabia como poderia levar mas ali conversando e tarde ultimamente ele me convidou para ir à casa de um amigo e justamente a casa do amigo era uma congregação evangélica batista e ali pensando que era a casa de um amigo fui chegava ali era um salão estava cheio de cadeiras mas não tinha ninguém estava vazio era cedo ainda e então sentamos ali eu perguntei escuta por que essas cadeiras aqui eles iam para a escola de minicar eu não sabia o que era a escola de minicar nunca tinha ouvido falar então ele disse sente aí espere que você já vai ver logo depois de alguns minutos começou a encher o salão o salão encheu e atrás de mim sentou duas moças e o cano do revólver estava aparecendo dois dedos para fora e a moça dizia uma para a outra que colou-se a revólver aquele homem tem nascido e eu disse para disse para comigo mesmo uma boa oportunidade agora eu tiro o revólver eu dou um tiro para cima essa gente sai correndo tudo e eu mato este homem sai correndo também ninguém sabe quem foi que matou quando assim eu pensava o pregador subiu o púrpito e então abriu em Mateus capítulo 25 e leu lendo Mateus capítulo 25 depois da leitura ele fez o comentário falando sobre o dia de juízo falando sobre aquele dia que o mar dará seus corpos os túmulos se abrirão e todos serão ressuscitados um para a salvação outro para a condenação e eu apesar da minha incredulidade eu era um homem temente era religioso só que não conhecia Cristo vivo eu não conhecia o evangelho logo então senti ali uma coisa impressionante e comecei a pedir ali Senhor Jesus tem misericórdia de mim me ajude que eu possa compreender se é que realmente essa gente está certa dá-me força para mim poder compreender e ali uma coisa apoderosa de mim naquele momento já esqueci de matar aquele homem e não queria mais fazer mais nada porém na hora de sair aquele Francisco Ferreira falou para o pregador este homem é o maior bandido que eu conheço se eu me converter será uma maravilha então deram-me um novo testamento mas eu quando me converti não sabia nem assinar meu nome eu não conhecia quando eu nasci não havia nem escola e então peguei o noticiamento e veio para casa pensando como se eu pudesse ler este livro para ver o que está escrito ainda depois disso eu levava o novo testamento para comigo eu tinha naquela cidade uma amante rica milionária e que eu vivia ali debaixo dos cuidados daquela mulher porém o seu próprio marido sabia de alguma coisa não sei se por que tinha medo nunca nunca fez nada para mim e ali então eu chegava naquele dia pensativo depois que tinha ouvido a pregação que tinha recebido o novo testamento também chegava ali impressionado puseram-me uma garrafa com vinho e disse não quero tomar ela perguntou por que o senhor não quer tomar o vinho eu respondi eu assisti uma pregação do evangelho que estou completamente impressionado acho que realmente eu estou errado e eu preciso regenerar-me eu preciso buscar a verdade e ela foi responder você é bobo aquela religião dos americanos os americanos querem comer o teu dinheiro e eu disse não é de americano porque se fosse eu não sentia no meu coração uma coisa tão diferente e um americano não poderia me fazer transformar a minha vida fazer eu sentir uma coisa muito diferente do que eu sentia antes e ali seu esposo também que nunca falava com que tinha medo de mim começou a me maltratar porém eu não era ainda convertido só tinha ouvido o evangelho uma vez e aquele homem me maltratando não podendo resistir eu passei a mão numa garrafa de cerveja dele uma agarrafada no pé do vidro do homem matei aquele homem fugia para o sítio o cara do meu protetor e lá no sítio então quando fui dormir não podia reconciliar o sono quando estava querendo pegar o sono então eu ouvi a voz do pregador pregando sobre a passagem de Mateus capítulo 25 o gesto que ele fazia com a mão acordava assustado e dizia meu Deus tem misericórdia de mim ajuda-me para que eu possa entender o que tu queres que eu faça e ali ficava alguns minutos quando vinha o sono novamente que eu ia reconciliar o sono novamente eu ouvi o hino que eu escutei a primeira vez era justamente o hino 306 e esse hino então cantava cantava aquele hino os caminhos ímpios do mundo deixei jamais nele vou seguir sigo meu Jesus levando a minha cruz e ali eu dizia meu Deus o que eu tenho que fazer e ali tornava querer reconciliar o sono tornava ouvir o hino cantado e assim foi que eu não pude resistir e não podendo resistir então saí eu vou me entregar as autoridades vou cumprir a minha pena e então depois se Deus me permitir que eu ainda possa viver eu vou pregar este evangelho quando chegava a casa dessa minha amante ela disse agora você pode ficar à vontade e eu disse quem matou meu marido é um homem de cor um homem pequenininho e nunca a polícia descobrirá quem foi e eu respondi a ela eu não quero mais esta vida eu quero procurar encontrar a Cristo porque eu não tenho mais sossego na minha vida enquanto não encontrar a verdade e ali ela insistiu comigo dizendo você não tem ofício você não tem leitura você nunca trabalhou e você vai morrer a miséria e eu disse eu prefiro morrer a miséria do que viver na vida que eu estou vivendo e ela disse pois bem nesses casos vou ter que denunciar a polícia eu disse pode denunciar ela me denunciou a polícia mas a polícia caducou porque antes tinha dito o contrário e eu me entreguei às autoridades confessei o que eu era e as autoridades então me condenaram a dez anos de cadeia nesses dez anos de cadeia eu ali então sentia tanto desejo de conhecer e aprender alguma coisa do evangelho quando os crentes iam me visitar dentro da cadeia eu decorei os quinhentos hinos do cantor cristão e ali procurando soletrar o novo testamento e ali fiquei nove anos preso no fim de nove anos pelo meu procedimento me deram a minha liberdade quando eu procurava a igreja que eu ia entrar na igreja no domingo à noite à união da mocidade quando eu chegava na união da mocidade desejoso para aprender alguma coisa sentava daqui um pouco eu via uma moça um moço com chichá no ouvido um do outro e saiam dali e eu ia embora eu ficava sozinho ali eu saia e dizia meu Deus será que nem aqui não querem me receber ia lá onde estava a mocidade daqui um pouco a mocidade estava lá no outro canto e eu sozinho e assim fui aguentando quase três anos o próprio pastor TC Bag foi que me batizou levou três anos para me aceitar como membro daquela igreja de ser batizado quando eu fui batizado já tinha uns quatro cinco colocados por mim nessa igreja e assim foi a minha conversão eu creio que desde que o senhor se converteu e deixou a vida de cangaceto tem experiências extraordinárias o senhor pode enumerar alguma delas eu lembro de muitas que aconteceram depois de que me converti uma delas uma delas interessante foi quando eu fui convidado para ir a Conceição de Macambu fazer um trabalho numa igreja chegando em Conceição de Macambu para fazer o trabalho então foi contratado por alguém um homem para me tirar da vida cujo este homem procurava fazer o possível de aproximar-se mais de mim o pastor da igreja sabendo que ia acontecer então disse-me a mim macho bom o senhor não fazer o trabalho que o senhor está arriscado perder a sua vida eu disse a ele se Deus me guardar nada me acontecerá insistindo então com ele e fizemos o trabalho moradores daquele lugar que vinham à igreja uma distância longe uns de 10 quilômetros 8 quilômetros 9 quilômetros e vinha aquela gente então de longe para assistir o trabalho tiravam o sapato do pé e quando chegava em frente à igreja então lavavam os pés e caçavam o sapato e a igreja lotou ficou cheio e em frente ao templo havia um quarto que chama o quarto dos profetas onde dormia os visitantes e este homem que ia me matar com as certas horas não tendo ninguém perto vendo ele foi lá cerrou o trinco da veneziana e deixou encostado como quem disse que estava fechado nem intenções de de noite quando estivesse dormindo ele entrar dentro e me matar porém eu nada disso sabia subi mais tarde porque aconteceu o acidente estava eu fazendo o trabalho na igreja igreja lotada aonde também estava a pessoa que queria tirar minha vida e ali fazendo o trabalho quando terminava cantamos um hino que de chuva de bênção teremos e quando nós cantamos aquele hino o tempo estava bom o céu bonito estrelado de repente formou um temporal de chuva tão grande que os gaios das aves se arcavam a chegar no chão então disse aquelas pessoas que estavam ali do sítio de longe nós não podemos ir para casa chovendo desse jeito nós vamos posar aqui mesmo é então na escola dominicar no templo dormiam os crentes e na escola a repartição da escola dormiam senhoras moças e eu disse também eu não vou dormir no meu quarto vou dormir aqui dormir no seu quarto senhor vai dormir nesse banco duro disse não eu vou dormir aqui mesmo insistiram tanto mas eu não fui e eu sem saber o que está se passando certamente uma providência de Deus e ali dormir num dos bancos da igreja junto com os outros crentes de manhã cedo o pastor levantou assustado chegava ao meu quarto onde eu ia dormir e encontrava a janela do quarto aberto e o colchão furado com a faca e o sinado pé do homem que pulou a janela para entrar para me matar saiu desesperado dizendo certamente mataram o irmão Narciso levaram o corpo dele e jogaram em algum lugar e quando passava procurando ouvia alguma conversa lá no salão do tempo e dirigiu-se então lá encontrando comigo o irmão Narciso o senhor está aqui estou e o senhor sabe que entrou gente para lhe matar no seu quarto não sei pois é entrou gente lá para lhe matar eu digo então se entrou Deus me guardou que nada me aconteceu tomamos café conversando ali era combinado com o rapaz para me buscar para me almoçar e depois ir embora pegar o trem quando eu estava ali mais ou menos conversando ali para as dez e meia da manhã aparecia um rapaz filho daquele crente que vinha me buscar para o almoço e lá no Largo cujo retrato eu tenho em ter comigo esse fato esse retrato está comigo foi tirado a fotografia quando eu ia passando no Largo em frente em frente ali o convento um grupo de pessoa me cercou e eu distraído sem pensar que ia me fazer aquilo um homem me deu um tombo caí no chão quando eu caí no chão um senhor de cor com um punhado em cima de mim para me matar eu deitado mesmo no chão me tiro o pé na boca do estômago do homem e joguei ele de costas quando assim aconteceu um homem que estava de branco arranca do revólver e diz quem pôr a mão neste homem morre era o delegado daquela cidade que é da igreja presbiteriana e então o outro irmão do delegado estava ali imediatamente com a máquina tirou a fotografia e na fotografia então nós encontramos quando este homem de cor vai correndo guardando o punhar na cintura e o soldado cercando prenderam depois de preso interrogaram ele perguntando por que ele fez aquilo ele disse que foi mandado fazer aquilo e o resultado que eu quero mencionar foi o seguinte naquela cidade arvoroçou todo mundo se o homem mar nenhum fez o homem só fala a verdade por que fazer uma coisa dessa e foi um pedido de bíblia que foi mais de 280 a bíblia vendida naquela cidade um outro fato impressionante foi também em Caxias em Caxias no estado do Rio fui convidado por um pastor fazer um trabalho numa igreja e ali estava completamente cheio o salão também a rua que estava impedindo o trânsito não tinha mais lugar tinha gente de pé por todo canto para ouvir e quando estavam naquela atencioso ouvindo a palestra um homem no meio da rua gritou eu sou filho de António Servino o povo arvoroçou-se e levantaram em pé para ver pensando que alguma coisa ia acontecer foi quando então o pastor convidou o filho de António Servino para vir à frente ao púrpito e o povo levantou para ver o que ia acontecer quando o filho de António Servino chegava e me abraçava infelizmente eu ainda não me converti eu conheci o senhor disse ele para mim quando eu tinha meus 15 anos quando ele tinha seus 15 anos eu conheci o senhor como chefe junto com meu pai e era o companheiro número um do meu pai mas eu hoje me entrego a Cristo e aquele homem se entregou a ser Jesus naquele dia irmão Narciso antes de não prosseguir eu gostaria de perguntar o seguinte António Servino é um dos cangacê do nordeste mas houve outros inclusive Lampião e o povo faz confusão a respeito de Lampião e de António Servino o senhor podia fazer um esclarecimento a esse respeito perfeitamente ao seguinte houve depois de António Servino o Lampião e às vezes as pessoas fazem confusão de António Servino com Lampião porém António Servino foi o primeiro bano que existiu no norte António Servino terminou o bano em 1914 foi preso numa cidade por nome Tacuaritinga por um tenente por nome tenente Teófes Tovas foi quem aprendeu porém Lampião foi muito depois Lampião começou em 28 se não me engano terminou em 30 ou 31 e às vezes a pessoa há uma confusão entre esses dois porém há uma diferença um do outro mesmo no cangaço António Servino era um homem que protegia os pobres era um homem respeitador de família quando Lampião era o contrário fazia desordem parece-me que há um fardo também grande interesse de grande importância com respeito a morte de João Caboclo da Silva que o senhor mencionou logo no início da nossa entrevista o senhor poderia contar esse fato? Pois não João Caboclo da Silva uma vez denunciou a nós as autoridades nós levávamos um caminhão levando os vinhos e ia para as igrejas e na Bahia tem tantas igrejas como tem dia do ano e levando para nosso esconderijo este homem depois denunciou a nós a polícia denunciando perdemos três companheiros juramos vingança passou-se muitos anos depois de muitos anos passados um dia eu encontrei com este homem que na margem de um rio numa fazenda por nome fazenda de Zumba e eu matei este homem porém este homem estava acompanhado com uma das suas filhas que tinha naquele tempo seguramente dois anos de idade dito por ela mesmo e eu não ouvia essa menina e nem conhecia mas por uma providência divina esta menina está hoje uma senhora casada e viva e crente essa moça essa menina ficava na margem de um rio e mais tarde alguém pegou essa menina e criou crescera tornou-se enfermeira do colégio batista e numa convenção batista no rio de janeiro num lugar por nome tijuca de caraí ali eu ia para passear e mostrar a cidade para minha filha porém havia uma exposição de livro muito grande e não tinha quem tomasse conta e a diretor da casa publicadora pediu para que eu tomasse conta eu não quis mas a insistência foi tanta que eu aceitei e o pregador daquela manhã era pastor Herodice de Queiroz que é o mesmo escritor deste livro que está em meu poder então começou a prega a pregação dele foi sobre os caboclo do norte e a primeira pessoa que ele mencionou foi meu nome e os nortistas desciam com lápis caneta na mão para tomar apontamento de alguma coisa que eu pudesse contar era justamente uma convenção nacional tinha gente da Bahia de Pernambuco de Alagoa de Aracaju de João Pessoa Ceará de todo lado tinha gente naquela casa e todos queriam ouvir alguma coisa então disse no momento eu não posso atender pois estou atendendo aqui vendendo este livro não tem quem me ajude mas logo que eu tiver uma oportunidade eu poderei vos contar alguma coisa e nisso vem essa menina essa moça senhora que depois crescera que eu não o conhecia porém era filha da minha vítima e ela chega e pergunta o senhor tem um livrinho com o nome livro do coração é um livro adotado pela igreja católica em 1500 anos onde tem primato do bispo e aí então eu disse tem ela disse converteu-se três famílias para o remédio desse livro e lá no norte converteu-se três famílias perguntei a ela a senhora é nortista ela disse sou pernambucana eu também sou pernambucana perguntei aonde que a senhora nasceu na fazenda de zumbi quando ela falou fazenda de zumbi já fiquei impressionado que ali houve algum tiro perguntei como chama seu pai e veio dessa senhora dizer o nome do seu pai começou a chorar sentado pé de mim chorando e a multidão em volta a porta estava aberta e o povo invadia quase duas mil pessoas já estavam ali o salão ficou vazio todo mundo desceu para ouvir e ver o que estava acontecendo depois de muito choro ela levantou os olhos para cima e disse eu choro porque eu tinha meus dois anos de idade quando mataram meu pai e quem matou meu pai era um que tinha apelido tenente baianinho que era eu mesmo eu também não podendo resistir comecei a chorar também aí a multidão dizia ainda agora chorava só a mulher agora chora o homem também o que será que aconteceu e aquele comentário por ali o povo enumerando e ali estavam o general do exército por nome Mário Barreto Franz que é um que compôs uma poesia e então tiraram minha fotografia eu pedindo perdão àquela senhora e ela afastando e eu de braço aberto chorando me pedindo perdão e as lágrimas de cima pelo rosto abaixo a cair no chão e depois de muito tempo ela vendo que a minha sinceridade ela abre os braços e diz o sangue de Jesus Cristo purifica de tudo pecado e aquela senhora me abraça e eu abraço a ela lavando o ombro do seu vestido com as minhas lágrimas e ela lavando o ombro do meu palito com as suas essa senhora é viva ainda mora no Rio de Janeiro é membro da igreja Batista atrás da casa publicadora na rua Paulo Fernandes perfeitamente aproveitando o senhor falou aí sobre a poesia de Mário Barreto França aproveitando o ensejo já que ela está aqui em nossas mãos nós vamos transmitir aos nossos direitos ouvintes um milagre do evangelho poesia de Mário Barreto França a noite vinha chegando na fazenda do zumbi e havia uma dor chorando no canto da juridí um vento frio de medo farvalhava no arvoredo como um presságio de horror e as águas turvas do rio lançavam um desafio às margens cheias de flor atrás de um tronco vetusto uma sombra se esgueirou um velho olhou teve susto e um tiro ao chão prostou sem ajuda o moribundo deu um suspiro profundo e fez-se silêncio então o desalmado assassino seguiu seu negro destino isento de punição todo o povo revoltou-se mas nada pôde fazer pois não atinou quem fosse capaz de assim proceder lamentou-se o sucedido houve enterro concorrido promessa e gente a falar porém qual terra sem chuva a orfanzinha e a viúva ficaram sem pão meilar passaram-se muitos anos e o assassino que sofreu muitas mágoas e desenganos um dia se arrependeu ouvir a falar de Cristo do seu amor e foi isto que em sua alma fez florir um roseiral de bondade e hoje ele espalha a verdade nas mensagens do porvir e a orfanzinha que tanto sofreu da sorte e o desdém um dia vê que o seu pranto foi estancado também pois na sua alma cansada raiara a doce alvorada entre um festejo de luz e a sua vida de agora seria uma eterna aurora sob as bênçãos de Jesus foi na convenção batista que este fato se passou uma senhora nortista a um co-portor falou penso que nos conhecemos seu nome Narciso Lemos em Pernambuco nasci e eu me chamo Sebastiana também sou pernambucana da fazenda do zumbi Narciso fica pensando e indaga quem foi seu pai João Caboclo e lastimando foi morto sem nenhum ai não foi ele assassinado quando o seguia para o lado do ri sim pois então fui eu o seu assassino foi meu trágico destino minha irmã peço perdão chorando os dois se abraçaram irmanados pela fé na salvação que alcançaram em Jesus de Nazaré ela apesar da saudade que chora em sua ofandade pero doou tão grande mal ele triste e arrependido se prostrou agradecido ante o altar celestial os milagres e os milagres do evangelho vão de sempre aparecer restaurando o moço ou velho no caminho do dever os corações sofredores e as almas dos pecadores vão de achar sempre essa cruz mansão de fé salvadora que se alteia acolhedora no calvário de Jesus essa poesia foi escrita por Mário Barreto França em Icaraí em agosto de 1948 irmão Narciso eu acho que se nós fôssemos relatar todos os fatos relacionados com sua vida nós teríamos material para gravar meia dúzia de long plays é verdade que neste disco nós não podemos trazer todos os fatos agora acho que seria interessante que o senhor dissesse aos nossos diretos ouvintes qual é a igreja que o senhor frequenta onde o senhor mora outros fatos que o senhor acha interessante deixar declarado aos nossos diretos ouvintes muito bem a igreja que eu estou fazendo parte dela é a igreja Batista de Campinas na rua Santa Cruz 511 a minha residência é na cidade de Campinas na rua Arnardo de Carvalho 894 quantos anos mais ou menos faz que o senhor deixou aquela vida imunda aquela vida de pecado e se converteu eu quando me converti ao evangelho foi em 1917 eu conheci o evangelho fui para a cadeia lá fiquei nove anos preso no fim de nove anos é então é que eu fui aceito pela igreja depois de três anos ainda formas que faz muitos anos que eu sou crente eu me converti mais ou menos quando fui aceito com 33 anos não é como muita gente por aí diz ele está agora pregando o evangelho que está velho não pode mais eu me converti na flor da minha mocidade deixei de tudo quanto era mundanismo nunca trabalhei na minha vida minha vida foi no baralho eu conheço conheci 73 cuidados de jogo no 21 na doradinha no 7,5 no zap no trufe tudo quanto era jogo sabia jogar e também sabia roubar porém depois que me converti fui trabalhar de servente de pedrejo eu creio que essa é uma boa explicação porque geralmente costumo dizer exatamente isso que as pessoas se convertem depois que já estavam quebrados depois que já gozou a vida mas nós queremos lembrar aos nossos direitos ouvintes que a vida só é gozada depois que é entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo porque a verdadeira felicidade está em a pessoa viver uma vida nova modificada transformada pelo poder do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irmão Narciso o nosso muito obrigado pela sua presença em nossos estúdios e esperamos que este disco corra este Brasil afora e até o estrangeiro se for possível para levar o testemunho o seu vibrante testemunho de como o evangelho tem poder o seu testemunho de que Jesus o transformou e o tornou uma nova criatura para viver uma vida feliz muito obrigado eu que agradeço e o meu intuito o meu desejo é que realmente as pessoas não encarem para o lado material mas sim para o lado espiritual e que possam compreender que Cristo tem poder em salvar o pecador o nosso o 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 Amém.